Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como mandar uma mensagem no Instagram para várias pessoas, é muito rápido e é muito fácil, certo? Primeiramente vou destacar aqui que eu estou fazendo o processo pelo celular Samsung, porque o processo é igual no iPhone, Motorola, Xiaomi, não importa o celular, o processo é igualzinho, ok? Então a primeira coisa que você tem que fazer é entrar aí na sua loja de aplicativos e pesquisar por algum aplicativo de notas, ok? Exatamente isso, você não vai entrar no Instagram e sim aqui neste aplicativo, na sua loja de aplicativos e você vai procurar, no meu caso eu utilizo daqui, Color Note, porém você pode usar qualquer bloco de notas para fazer esse processo. Depois disso você instala e abre o aplicativo, clica para fazer aqui uma anotação e aqui você vai escrever o que você quer enviar. Vou colocar aqui por exemplo, Oi, tudo bem? Só como exemplo mesmo, mas você escreve aí o que você quer enviar. Você segura aqui em cima, arrasta e seleciona tudo, clica nessas três bolinhas e clica em compartilhar. Depois disso ele vai abrir esta aba e você clica aqui em chats e Instagram, ok? Então clica no chats e aqui você pode clicar para quem que você quer enviar, no caso esta mensagem. Então vou colocar para enviar para os dois aqui, ó, concluir. E agora você já enviou a mensagem aí no Instagram, ó, para várias pessoas. Mas e aí, você conseguiu mandar uma mensagem no Instagram para várias pessoas? Comenta aí embaixo e também não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, para você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal. E agora você já enviou a mensagem no Instagram.